Um colega foi desacatado por uma paciente que disse que não gosta de ser atendido por homossexual. E ele ouviu e pediu que ela se retratasse pacificamente. Ela repetiu. Esse colega teve que se ausentar do plantão. Ele saiu para fazer uma denúncia de homofobia na delegacia. E aí restou a mim, um amigo dele, a acolher essa paciente e avaliar em retorno. Então, em solidariedade a ele, eu me arrumei para atender ela e a gente vai chamar ao retorno. Absolutamente, a consulta não poderá ser gravada, mas eu quero deixar aqui meu apoio ao colega e a todos os outros homossexuais profissionais que sofrem todos os dias também situações de homofobia. E a luta é diária e desejo a todos nós força para que sigamos com dignidade, com respeito, com justiça, com amor. Tá certo? Então, vamos lá.